Gravando, vai Tereza, Tereza, não vem aqui a mão da natureza Deus quando fez o mundo, o seu benedito, o seu protetor Tereza me mandou lá pra dar Tereza, oh meu bem, Tereza Tereza, não vem aqui a mão da natureza Aí o pessoal do meu canal, Marcos Pelvinha Deus quando fez o mundo, o seu benedito, o seu benedito Vamos de trinco, nós Tereza me mandou lá pra dar Tereza, Tereza, não vem aqui a mão da natureza Deus quando fez o mundo, o seu benedito, o seu protetor Tereza me mandou lá pra dar Tereza, oh meu bem, Tereza É isso aí galera, vamos de trinco, nós? Deixa eu ver